A senhora nos receberia? Depende, Sr. Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagina que o senhor seja mesmo uma pessoa muito ocupada, tá certo? É sobre isso, Sr. Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Nós dois trouxemos aqui para a senhora uma outra proposta. Que ótimo, do apartamento daqui de cima. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. A sociedade como o Brasil é tão problemática em tantas maneiras, em tantas maneiras, é muito difícil a todo ponto de vista. Os relatos de classe, o manque de respeito para o outro, o falta de respeito para as outras pessoas. Como o mercado opera. O ultracapitalismo, o impuissance dos homens políticos a arregulado os problemas. E agora, estamos vivendo uma situação política política no Brasil. En esse momento, a situação política é surrealista com essa sorte de coup d'Etat contra Dilma Rousseff. Eu não quero ser realista, mas eu fiz esse filme a partir de o que eu observo da sociedade brasileira. E espero que o resultado é honesto e fidelidade à a realidade. E se você me diz que eu fiz um filme muito político, sim, de fato. Eu acho que o filme é político. mas é, de certa forma.